Música No último dia 24 de dezembro, uma árvore caiu sobre a fiação na rua Professor Ziegfried, na Ponte da Saudade. Até o início da semana, os galhos ainda permaneciam no local. Os moradores entraram em contato com a nossa redação, informando que falta ainda capina, calçadas e limpeza dos bueiros. Estamos de olho. Música Música